Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite com a continuação aqui das tarefas do Pináculo. E depois de concluir as 5 tarefas que eu falei no vídeo anterior, me liberou essa tarefa aqui ó. Haas, seu disfarce está pronto, aguardo seu retorno, fale com Haas. Então vamos lá falar com ele. Chegando aqui, vamos falar com Haas. E aí mano, você tem ficado de olho no Pináculo? As antigas guardiãs aprovam nossos esforços. Seu disfarce está te esperando perto do Pináculo. Entre seus pertences, você encontrará uma picareta foco cristalino. Analise os fragmentos de cristal e traga o dispositivo pra mim. Que as antigas guardiãs guiem seu caminho. Vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui? Não posso garantir que vai segurar os tiros, então encontre os cristais sussurrantes e saia de pressa. Vista o disfarce e acerte 3 cristais ressonantes no Pináculo. Vamos lá então né. Chegando aqui no Pináculo, o disfarce está aqui ó. Está bem aqui ó. Bom, vamos vazar porque está vindo inimigo aqui. Está vindo inimigo que eu já vi. E a gente tem que ir lá em cima acertar os cristais. Será que o cara vai, 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 vai me grifar? Grifa não mano. Me grifa não mano. A gente já acerta um aqui. Tem um outro aqui pra baixo, não tem? Tem aqui ó. Firmeza. E tem mais um outro desse lado aqui ó. É aqui guys, é aqui? É isso mesmo manos. Só nessa brincadeira ganhamos 60k de XP hein. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Mano, eu curti esse cara véi. Esse cara aí não está grifando, está deixando a gente fazer os paranauê. É isso aí mano. Se eu te ajudei e você quer retribuir de alguma forma. Por favor considere me apoiar na loja. Rafa traço macaco. Me segue no Instagram. Vai estar no primeiro comentário fixado. Tamo junto demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.